Eu já falei e não vou repetir Te quero bem, bem longe de mim Vacilou, marcou golpeira E agora fica aí com cara de segunda-feira Nunca passei, tanto sufoco Se gosta de brincar, vai brincar com o outro Te surge em mim, o tempo todo E agora se ferrou, eu consegui virar o jogo Eu quero distância de você Juro, nunca mais quero te ver Eu já falei e não vou repetir Te quero bem, bem longe de mim Vacilou, marcou golpeira E agora fica aí com cara de segunda-feira Eu já falei e não vou repetir Te quero bem, bem longe de mim Vacilou, marcou golpeira E agora fica aí com cara de segunda-feira Nunca passei, tanto sufoco Se gosta de brincar, vai brincar com o outro Te surge em mim, o tempo todo E agora se ferrou, eu consegui virar o jogo Eu quero distância de você Juro, nunca mais quero te ver Eu já falei e não vou repetir Te quero bem, bem longe de mim Vacilou, marcou golpeira E agora fica aí com cara de segunda-feira Eu já falei e não vou repetir Te quero bem, bem longe de mim Vacilou, marcou golpeira E agora fica aí com cara de segunda-feira Eu já falei e não vou repetir Te quero bem, bem longe de mim Vacilou, marcou golpeira E agora fica aí com cara de segunda-feira Eu já falei e não vou repetir Te quero bem, bem longe de mim